Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após um impasse na negociação de seu primeiro contrato profissional e durante os estágios finais de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, o Esporte anunciou oficialmente a assinatura de contrato com o atacante, Enzo Wagner, de 17 anos, filho do ex-jogador do Leão, Wagner Love. O acordo firmado manterá o atleta na Ilha do Retiro pelo menos até o término de 2025, antecipando sua permanência, visto que seu contrato de formação com o Esporte inicialmente se estendia até o final de 2026, mas com validade apenas dentro do âmbito do futebol brasileiro. Portanto, essa assinatura profissional visa também proteger o Esporte do assédio europeu em relação ao promissor atacante. Após a participação do Esporte na Algarve Cup, um torneio sub-19 realizado em Portugal, Enzo recebeu um convite para testes no Benfica, e sondagens de outras equipes europeias. Contudo, optou por permanecer no Leão. As negociações do contrato vinham sendo discutidas nas últimas semanas, impedindo a participação do jogador nos treinamentos do grupo que se prepara para a Copa São Paulo de Juniores. Com a renovação do contrato, Enzo foi confirmado na lista final de convocados pelo treinador Thiago Largue para a competição de base mais importante do país. O atacante se destacou na temporada pelas categorias de base do esporte, tendo chegado durante a metade da temporada, vindo do Cruzeiro. Em 17 jogos disputados, marcou 11 gols, contribuindo para a conquista do título pernambucano sub-17 ao derrotar o Náutico na final. Além de Enzo Wagner, os atacantes Nathanael e Tauan também estenderam seus contratos com o clube até o final de 2024. Ambos têm 18 anos e são jogadores em destaque na equipe sub-20. É importante ressaltar a política do clube, exigindo que todos os atletas que participem de competições oficiais da base tenham pelo menos um ano de contrato com o esporte na data desses eventos. Sobre a lista de convocados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de Enzo, há outros destaques reconhecidos das categorias de base do rubro-negro, alguns dos quais já estavam treinando com o técnico Mariano Soso nesta primeira semana da pré-temporada. Entre eles estão o zagueiro Baraka, o lateral esquerdo Vitor Gabriel e o atacante Jean Carlos. A lista também inclui o volante Vitor Neves, capitão do sub-17 nos últimos anos, e o lateral direito Pedro Lima, que teve passagem pela seleção sub-17 em 2023, sendo titular no Mundial da Categoria em novembro, e que se prevê sua integração ao elenco profissional em 2024. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!